Olá, senhores! Sejam novamente bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre a suspensão das parcelas dos empréstimos consignados. Dois pontos que eu quero falar para vocês. Antes, eu vou te pedir para se inscrever no canal. Para quem não conhece esse canal ainda, eu sou um advogado e estou lutando a favor dos aposentados, pensionistas e servidores. Eu estou lutando para que o processo legislativo seja acompanhado por um advogado agora. Então, eu estou acompanhando, mostrando os caminhos para que a gente aprove as leis. E muito já foi feito. Inclusive, com relação à margem, a gente já conseguiu pôr ela em votação duas vezes e também com a suspensão das parcelas. E também iniciando o processo legislativo, que foi a minha ideia, em conjunto com os meninos, que instituiu o 14º salário emergencial, que já vai para a votação. Então, eu preciso que você se inscreva, porque isso me dá mais força para representar essa classe. Então, se você está assistindo, mesmo que você não é aposentado, não é pensionista, servidor e nem deficiente, se inscreve para dar mais força para me representar a eles, tá bom? Estamos entrando no assunto aqui. Ontem, houveram duas manifestações do professor Walter. É um youtuber que tem, assim, grande prestígio. É uma pessoa de muito renome. Na primeira manifestação, ele falou que entende que não deveria ser mexido no projeto que veio do Senado para a Câmara, que dá a suspensão das parcelas. Ele entende que não deve ser incluído a margem lá dentro. E ele reiterou o que eu já venho dizendo nos meus vídeos anteriormente. Então, eu concordo plenamente com ele, concordo plenamente. Não é hora de tentar incrementar, de tentar incluir nada lá dentro. Esse não é o momento. Concordo plenamente. O único ponto aqui que eu estou falando até para explicar, é que existe um instrumento que se chama emenda de impugnação. Nessa emenda de impugnação, é possível a gente questionar só um trecho, que é o que fala dos servidores, conforme o artigo 45 da lei 8.112. Tirar esse da lei 8.112. Por quê? Porque se a gente conseguir isso, inclui-se os servidores estaduais, municipais e os militares. Porque vai ter uma interpretação mais benéfica. Então, fazendo essa medida de impugnação pela inconstitucionalidade, por ferir o princípio da igualdade, inclui-se essas pessoas, mas não retorna ao Senado. Então, a gente consegue melhorar o trecho sem precisar voltar para o Senado. Então, eu estou fazendo esse vídeo para explicar melhor que a intenção não é incluir margem. A margem vai muito bem porque a PL 2017 está lá correndo. O caminho aqui é fazer essa alteração para só socorrer mais gente. Os servidores municipais, estaduais e militares também. E suas pensionistas também. Então, aposentados e pensionistas dessas classes também. Então, o que a gente quer fazer é mudar de forma que não volte para o Senado. Então, esse é o primeiro ponto. Dá para ser feito sim. Segundo ponto. Segundo ponto. Ele abriu um movimento que se diz, diga não à repactuação. E esse movimento, eu concordo, em número, gênero e grau com o professor Walter. Por que eu concordo? Olha só, o que é repactuação? Repactuar é fazer um novo pacto. É fazer um novo acordo. Ou seja, renegociar sua dívida. E na renegociação, os critérios a serem utilizados são das financeiras. São dos bancos. Então, você vai ter que ir lá implorar uma renegociação. Pedir uma renegociação. E os termos da renegociação caberão às instituições financeiras. Então, o texto que veio do Senado para a Câmara dos Deputados veio perfeito. Parabéns ao Everton Rocha. E também eu tenho que agradecer muito ao Otto Alencar, que foi o propositor dessa PL lá no Senado. Então, o Everton Rocha e o Otto Alencar foram chaves cruciais para que hoje tivéssemos um texto bom, bom, bem adequado. Um texto que alcança muitos, tá? Precisa ser aprimorado? É lógico. Se trata de fazer leis. Mas já está muito bom. Então, nesse texto, ele fala da suspensão. Então, há um movimento de um lado que fala que não deveria ser a suspensão, mas a repactuação. E eu discordo, concordo com o professor Walter. Diga não à repactuação. Por quê? Porque agora é hora de suspender mesmo. De suspender. Uma lei que manda suspender. Porque os servidores estão passando dificuldade. Os aposentados estão passando dificuldade. Os pensionistas estão passando dificuldade. Então, é hora de ter cautela e resguardar essa classe, que é o grupo de risco, e estar em mais dificuldades. E não resguardar os bancos e as financeiras, tá? A repactuação é bom para os bancos e financeiras, tá? E não para o aposentado, pensionista e servidor. Então, parabéns. Me mandaram muitos questionamentos. E para não ter que responder pessoa por pessoa, estou gravando esse vídeo. Eu concordo em número, gênero e grau. A única ressalva que eu falo é que a gente pode alterar para incluir os estaduais, municipais e militares sem ter que voltar para o Senado. Mas, perfeito, vamos continuar firme e forte nessa luta. Abraço para todos aí e juntos somos mais fortes.